Lula é alvo de ataque sem dó de âncora da Globo News após fala polêmica em evento. É uma fala que reforça estereótipo, reforça associações negativas, o que tendem a inferiorizar a figura de uma pessoa negra, de um profissional. É quando a gente não consegue entender que sim, hoje estamos ocupando espaços importantes, não que de um percussionista não seja, também é, mas isso já é associado desde sempre, há muito tempo. Já estamos conectados à cultura e à música no Brasil ao batuque há muito tempo. Hoje estamos fazendo outras coisas muito importantes também. E quando o presidente tem a oportunidade de frear esse tipo de associação, ele faz o contrário, ele reforça esses estigmas em torno da população negra. Então, presidente, vá estudar, vá se letrar, vá se preparar melhor, porque só governar com bandeira e colocar no seu ministério diversidade, isso é muito importante também, criar política pública. Mas ser exemplo na fala, vocalizar esses novos tempos é fundamental e também a sua missão como brasileiro governante desse país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi alvo de um sermão ao vivo de Aline Midley, âncora da Globo News. Depois de uma fala polêmica no evento na última sexta-feira, o político falou que a afrodescendente gosta do batuque de um tambor para uma jovem negra. O chefe do executivo passou do ponto em uma reunião no ABC paulista. Na hora da declaração, ele pensou que a mulher era uma cantora ou percussionista. Ao vivo no Jornal das Dez, Aline avaliou que a fala reforça estereotipo associações negativas que tendem a inferiorizar a figura de uma pessoa negra. Legenda Adriana Zanotto